De dia, de noite, nós mantém daqui Bloque no olho, pronta pra cuspir Bigodinho fininho, cabelinho na régua Jogadão pelo manguinho, DJ Chris, bitch Caralhado Sigo em frente até se tiver aqui sozinho Deus ilumina o caminho Só eu sei do fardo que eu carrego E dos trauma que vem de um passado sombrio Cansado de história e ladainha De vagabundo que só perde a linha Poderia dar os papo de responsa Mas só que essa responsa não é minha Meu irmão mais novo envolvido com trófico E eu doido pra mudar de vida Pra ver se consigo tirar ele de lá Bem antes que algo pior aconteça Claro, o bagulho acontecendo ao mesmo tempo Isso tá fudendo a minha cabeça É que nos momentos mais difíceis da vida Eu dobro meu joelho e agradeço Oh pai, só você sabe como tá meu peito Me perdoe, pois eu não sou perfeito Mas tô dando melhor na pior fase Aprendendo e acertando com meus erros Aprendendo que nem sempre quem tá do lado Tá junto, essa porra é assim mesmo Aprendendo a ser sozinho cada vez Mas dependendo apenas de mim mesmo Hoje todos o meu mano tá girando as notas Fazendo dinheiro na esquina da boca Todas a piranha tá jogando a chota Mas antigamente a história era alta Agora amigo meu eu vi cair na troia Agora amigo meu eu vi furar essa bolha Alimentando meu sonho e meu foco Vejo que já não tenho mais outra escolha Dia e de noite nós mantendo aqui Lock no óleo pronta pra cuspir Tem um mandadão que quer me ver cair Da nada não, nós tá mantendo E dia e de noite nós mantendo aqui Lock no óleo pronta pra cuspir Tem um mandadão que quer me ver cair Da nada não, nós tá mantendo E aí Johnzinho canalhada Pra mim toma as pica de lado E aí Johnzinho E aí Johnzinho